Mais de 1.500 advogados e estudantes de direito participaram da programação da 15ª edição da Conferência Estadual da OAB, que acontece até o próximo sábado em Montes Claros, no norte de Minas. Além de palestras, as atividades contam também com eventos culturais e oficinas de prática jurídica. A ministra Carmen Lúcia, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e o governador do Estado, Fernando Pimentel, são algumas das autoridades que vão participar do evento. O tema central é sociedade e advocacia, com foco na discussão de assuntos como a crise hídrica. Falando nisso, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas declarou escassez em três reservatórios que abastecem a região metropolitana de BH. Segundo o Instituto, os reservatórios do Rio Manso, Vagem das Flores e Serra Azul, no sistema Paralpeba, têm 70% de chance de não atender aos usos estabelecidos até o final do período seco. Segundo a Copaz, o abastecimento de água para a população não vai sofrer nenhuma mudança. Falando nisso, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. A crise está se agravando, né? Boa noite, Monique. É, está se agravando, está vendo aí que a água, apesar das chuvas de março, os reservatórios não encheram como se esperava, como se desejava. Agora, o que preocupa também, Monique, é o seguinte, nós estamos atuando apenas nessa questão da crise do momento. Não estamos pensando para frente, até agora não há nenhum sinal com relação a isso. Ou seja, se São Pedro não ajudar, nós vamos ter problema no ano que vem, novamente, porque não há nada com relação à recuperação dos custos d'água, das nascentes. Portanto, nós estamos atuando no curtíssimo prazo. No médio prazo, até agora, nada. E isso é super preocupante. Agora, falando dessa eleição do prefeito Márcio Lacerda, que eu falei agora há pouco, né? Do ponto de vista político, qual a importância disso? Olha, é a movimentação do Márcio Lacerda. O Márcio assuma agora mais uma representação de nível nacional e fortalece cada vez mais, que é o objetivo dele, para fazer o sucessor dele no ano que vem. Ele já fez aqui o diretor municipal do PSB, vai agora se eleger depois presidente do diretor estadual e vai se cacifando para fazer o sucessor dele. É o Márcio tomando gosto pela política, eu vou dizer aqui. Essa articulação aí, antes de 2016, né? Claro, são os primeiros movimentos com relação a 2016, né? E na Câmara, hein? Alguma novidade? Tem novidade, sim. Na Câmara, a CPI, o pedido da CPI para os viadutos, estudar essa história dos viadutos, que caiu, os outros dois que estão com problema, tem 10 assinaturas, faltam 4 apenas. E o grupo do vereador Wellington Magalhães, o presidente da Câmara, que são 12, esse grupo está querendo assinar também. Portanto, a gente está aí com 99% de segundos, me disse o presidente hoje, 99% de chance de sair essa CPI dos viadutos, o que não é bom para o Executivo. Vamos acompanhar. Muito obrigada, Nenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Boa noite.